Com maior espaço no mercado de trabalho, as mulheres também são as que mais consomem. Mas uma pesquisa revela um dado nada animador. É que o número de mulheres inadimplentes está cada vez maior aqui no estado de Mato Grosso. Quando se fala em comprar, as mulheres dominam o mercado. Para cada 10 pares de sapatos comprados pelas mulheres anualmente, apenas 3 são adquiridos pela classe masculina. O homem vem comprar, está aparecendo bastante, mas ele pensa mais do lado financeiro e profissional, o que ele realmente precisa. A presença delas é vista também em lojas masculinas. Na loja, 35% das vendas são as mulheres que fazem. Inclusive a gente está com o atendimento dela vir, escolhe o condicional e leva para o marido. A grande maioria gosta de fazer compras e quando falta o dinheiro, tem como alternativa o crediário em lojas e o cartão de crédito. Necessidade ou não, elas compram, ainda que fiquem com fama de mal pagadoras. Uma pesquisa aponta que 60% das mulheres estão com o nome sujo. Seria falta de controle ou uma melhora no poder aquisitivo. A explicação pode estar relacionada a maior participação de mulheres no mercado de trabalho e automaticamente no poder da decisão. Eu não vejo que a mulher gasta mais do que o homem. Ela continua gastando exatamente, até eu acho que elas gastam melhores do que os homens. Porém agora o nome que aparece quando da inadimplência é o dela, porque ela passou a ter responsabilidade financeira também.